O interior do estádio Maracanã no Rio de Janeiro, o quinto estádio. Mais conforto também é o Otamendi, de saber que ao lado dele está um central. Falando em específico da seleção do Brasil, quando vemos aqui as equipas no túnel, Neymar também. Em relação a esta Copa América, que foi praticamente reorganização das confederações, mas digamos que conquistar a Copa América já teria... A Copa América 2021... O Sr. Maradona faleceu há quase oito meses. O Correio com glória a morir! O Correio com glória a morir! A Argentina decide em um troféu e a decide em hegemonia no continente. O desafio da final da atribuição do troféu. O Mário Kempas do Ardilas e do Filhol. O Andrade lembrando que o Brasil não tem Gabriel Jesus porque está suspenso. O capitão Lionel Messi e Tiago Silva vão agora... Conseguiram este troféu até porque... Os eleitos de Lionel Scaloni para este 11 titular... O 28º jogo desta edição do... Começa neste momento a decisão da Copa América 2021... De corredor com o Neymar, também mediante o momento... Lá por Danilo, a Cunha ainda vai na luta, Lucas Paquetá, Luís... Eu falei em vários jogadores em foco no Brasil... Paquetá, que há pouco tempo apenas... Ele e o Dibu Martínez estrearam-se... O árbitro assinou a falta de frete... Montiel, Lionel Scaloni, selecionador já tinha tido 43 anos... De Montiel posicionado mais atrás... Rodrigo da Polo... Soltou no limite... Varedes, vai para o chão... Lá o Taro Martínez, a bola ainda está em Messi... Messi no duelo... E o Everton a mesma coisa... Mas ali o César Sampaio, que jogou com o Scaloni... A bola vai com o efeito e vai com o Everton com a Cunha para o 1º de 21º... Apareceu mesmo que foi o Everton... A Neymar, desmarcação do Renan Lóde... E tentar ainda captar a proteção do Romero... Vemos este momento em que é assinalado... A condução levanta à procura da posição de Richard Assen dentro da grande área... Neymar dispara de pé direito contra um adversário que era o Tom Mendy... Paredes, uma simulação, perde para Paquetá... Boa recuperação de Paquetá... Para dar o esticão em direção à Beliza... Renan Lóde, Casemiro muito bem a controlar... E depois cai um jogador argentino... Agora dentro da grande área, vai devolver ao central da Atalanta... Mal domínio de bola de Romero... Agora tem dois adversários com o Richard Assen junto... Messi, De Paul, na triangulação... Bala a regressar a Messi... O controle do balão não foi preciso... Paquetá conseguiu afastar... De Paul à frente dele... Agora Di Maria, Simba-Gossego a tentar passar pelo adversário... Boa proteção... O Seferin... Tem estado em conflito... E o Rio de Jovano Gonçalves contra a Muralha... Sobrou para Lucas Paquetá... Fica embaixo da bandeirola... É este o momento... Neymar vai para o chão... Derrubado por... É ele que faz o lançamento longo... Para a desmarcação de Arrel Di Maria... Atenção, olha que perigo Di Maria... Domingo, é picou... E marcou... É mais minimizado porque ele está a jogar num trio de centrais... E ao lado dele, do Brasil, que é onde está o Thiago Silva... Ele tem mais problemas de reação no controle da profundidade... Quando a linha defensiva do Brasil, com o Thiago Silva... Fica um pouco mais vulnerável... Tem mais problemas para acompanhar este tipo de lança... Depois é uma má abordagem do Renan Lodi... Uma finalização muito boa... Mas num lançamento propositadamente colocado para as costas do Thiago Silva... O Licoeta, o Rudiger, o Rhys James... O Chris Tenson... Mas é em dupla... Se consiga soltar para adiante agora... Renan Lodi recebe a tabelinha... Atenção de... Estava com os apoios mal direcionados... Abordou muito mal o lança... A embrulhar-se com o adversário... Mas muito bem Fred a passar para o Paquetá... E depois um tiro... A grande área vê a desmarcação do companheiro de Maria... Será que vai disparar de pé à esquerda... O tirou contra a Moralha Brasileira... Depois ter sido expulso com o Chile... Depois daquele golpe no Tatiana... Quando jogava com o Gabriel Jesus a extremo... Portanto... A recuperada por Casemiro... Fred... E tem que buscar... Poder soltar o Lionel Messi... Ainda tenta uma finta... Ainda vai Messi... Atira para a baliza... Atenção... E vai Neymar... Cai... O Messi tinha tido intervenção em todos eles... E duas pré-assistências... Ou seja... Dois par que tomam a balança... Paquetá recuou o espaço... Neymar atira... A bala em cheio na barra... O jogo pelo menos ganhou agora um ritmo mais frenético... Um bom excelente... Mais um passo longo para a Real de Maria... Renan Lodi ainda tenta chegar à primeira... De Maria... Último gesto que vai fazer... Uma espécie de reprito... E o perdente da grande área... Avertana recebeu de costas para a baliza... Voltou-se... Rematou... Bola desviada na Argentina... Bichardo no seu cruzamento... É bom para a zona de finalização... Com vigilância apertada... Marquinhos... Bola batida para... Um capseamento ao segundo poste... Está... É o Casemiro que vai aparecer ao segundo poste... O esquerdo... Mas é o golaço de Maria que dá vantagem à Argentina... Que se justifica...